Já faz mais de um mês que você mora aqui Na frente do meu apartamento Talvez já esqueceu que a gente ficou Pra mim nunca saiu da cabeça Já mudou seu sobrenome Hoje é ele que ocupa a sua cama Só que o tempo não volta atrás Eu fiz minha escolha e você fez a sua Eu já me contento Só te cuidando de longe Até decorei todos os seus horários Quando chega e quando sai Pelo menos de saudade eu não sofro mais Eu já me contento Só te cuidando de longe Até decorei todos os seus horários Mesmo sem perceber Vou estar aqui te cuidando de longe Já mudou seu sobrenome Hoje é ele que ocupa a sua cama Só que o tempo não volta atrás Eu fiz minha escolha E você fez a sua Eu já me contento Só te cuidando de longe Até decorei todos os seus horários 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 Obrigado.